Olá, família vascaína, Aline Quirnari aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo na manhã dessa quarta-feira, quarta-feira de retomada de trabalho, o gigante da colina que folgou ontem, os jogadores folgaram ontem, retorna hoje ao CT Moacir Barbosa para treinar junto ao treinador Álvaro Pacheco, então teremos reinício de trabalho visando o clássico contra o Flamengo. Olha só, volante já chegou no Brasil, tá? Volante especulado no Vasco nos últimos dias e também a gente vai falar bastante a respeito de mercado e outras notícias importantes para você, mas antes deixa o like para dar aquela moral, corre lá nos comentários para deixar a sua opinião e claro, não esqueça de participar da nossa campanha Você no Caldeirão, é isso mesmo, você de qualquer lugar do Brasil pode concorrer a vir para São Januário com tudo pago. Então, preste atenção que eu vou trazer para você agora essa novidade, siga todos os passos e participe. É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, arroba você no Caldeirão, o link está aqui na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para a sua casa, alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, arroba você no Caldeirão lá no Instagram, o link está aqui na biografia do arroba você no Caldeirão. Corre lá que você é um novo ganhador. Hoje se reinicia o trabalho no CT Moacir Barbosa, comandado pelo técnico Álvaro Pacheco. E olha só, preste atenção, preparação para o Clássico contra o Flamengo no próximo domingo. E falando sobre o Clássico, vamos falar sobre a venda de ingressos. A torcida do Vasco ainda não chegou junto na compra para os bilhetes que ingressam a partida no Maracanã. Então olha só, ainda temos ingressos a serem comercializados no setor sul. É algo que me surpreende, porque normalmente a torcida do Vasco esgota muito rápido. A gente precisa trazer o torcedor para o Maracanã, é muito importante para esse jogo, principalmente para o Clássico contra o Flamengo, que pode dar uma sequência positiva ao Vasco. Nos últimos jogos, lembrando que o último jogo o Vasco não venceu, foi 3x3 contra o Fortaleza em São Januário, mas se classificou no pênalti de forma heróica. Então, mais uma vez, uma sequência de jogos positivos podem acontecer junto com o torcedor no Maracanã em caso de vitória contra o Flamengo. Jogo esse, muito importante visando o Campeonato Brasileiro. O Vasco se recuperando seria a segunda vitória seguida. Venceu vitória nem em São Januário, lembrando que os jogos foram ali adiados e agora colocados à frente dos outros, empurrando o Campeonato Brasileiro inteiro para trás para inserir esses jogos atrasados por agora. É algo que mexeu na logística de muita gente, mexeu na logística de muitos torcedores, mexeu na logística de muitos jornalistas, entre outras pessoas, mas você que tem a oportunidade de ir para o Maracanã, vá, porque é importante que a gente lote o setor sul e também o leste e o oeste. As vendas começaram bem, né? E vale lembrar que amanhã abre para o público geral e também para a torcida visitante. Então, torcedor vascaíno, momento de comprar, você que é sócio, adquira o seu ingresso o quanto antes. Bom, vamos falar agora sobre Álvaro Pacheco, que comanda o treino hoje no CT Moacir Barbosa, está preparando aí a equipe para enfrentar o Flamengo, como eu falei anteriormente, e tem quebra-cabeças ali dentro do elenco e mudanças podem acontecer. A gente sabe que com a chegada do novo técnico as coisas mudam, né? Começam do zero e parece que o Puma Rodrigues vem recebendo mais oportunidades do português, né? O João Vítor retorna ali para a zaga, né? É uma opção do técnico retornar o garoto João Vítor para a zaga e testar o Puma na lateral direita. A gente está também entendendo se o Álvaro vai colocar um esquema com três zagueiros ou com dois. Eu acredito que ele utilize o mesmo que utilizava no Vitória de Guimarães, o 3-4-3 plano, né? Com bola, você tem aí um esquema com três zagueiros e três atacantes. Sem bola, os dois alas voltam para formar as laterais e fica uma linha de cinco atrás, sendo que os dois pontas voltam para fazer a função de alas. Então, o Vasco ficaria num 5-4-1 sem bola. É uma variação dentro daquilo que o Álvaro aplicava lá no Vitória de Guimarães. A gente está acompanhando para tentar entender como que o Gigante da Colina vai para o Clássico contra o Flamengo. Bom, falando sobre mercado, chegou no Brasil, né? Supostamente ter recebido uma ligação do Felipe Coutinho para retornar ao Vasco. O volante Souza desembarcou no Brasil ontem e já foi para a academia fazer ali uma preparação física. Lembrando que a temporada lá na Europa já se encerrou, né? Estão de férias os jogadores que atuaram ali no Velho Continente. Mas o volante Souza, que estava na Turquia, chega ao Brasil e continua uma preparação física. Já apostou lá nas suas redes sociais na academia. E será que o Souza quer uma oportunidade no Vasco para essa temporada? Porque a temporada está em andamento e o Souza está treinando. É isso aí. O Souza está querendo ali manter a sua condição física. E olha só. Queria saber a sua opinião a respeito do Souza. Supostamente o Felipe Coutinho teria ligado para o jogador retornar ao Vasco. E eu queria saber se você aceita o Souza ou não. Negociações ainda não existem. Mas possa ser que comece a acontecer a qualquer momento, né? Esse silêncio mortal mata o torcedor vascaíno aos poucos, né? Principalmente após tanto alvoroço na questão do Felipe Coutinho. E agora a situação do volante Souza chegando no Brasil. Chegou ontem e já está aí a caminho da academia. Já fez ali sua postagem mostrando um aparelho de academia ali para fazer uma preparação física. Quem sabe para retornar ao Vasco. Posição do Souza que é o volante que é muito contestada pelos torcedores nos gigantes da colina. A gente fala sobre essa posição, né? É uma posição que supostamente para o torcedor é carente, né? Muita gente reclama das opções que nós temos no elenco. E o Souza seria mais um volante. Assim, integrar ao elenco do técnico Álvaro Pacheco. 35 anos de idade e com muitas passagens interessantes na Europa. Aqui no Brasil também jogou muito bem por Grêmio e São Paulo. Teve passagem por seleção brasileira e muito mais. Souza poderia agregar ou não, na sua opinião, o torcedor vascaíno dentro desse elenco? Corre lá nos comentários e deixe a sua opinião. Hoje também tem audiência pública. Hoje tem reunião importante para o potencial construtivo de São Januário na Barra da Tijuca. Lembrando que ainda existem outros passos, inclusive as votações e a sanção, para enfim sair a venda do potencial construtivo de São Januário no terreno da Barra da Tijuca. Local que vai ser reunião hoje. E é importante a gente frisar que, após sair a aprovação do projeto do potencial construtivo, entra em vigor o projeto de arquitetura em si, de São Januário, para enfim conseguir o alvará para dar o start na construção, reforma e ampliação de São Januário. Que está prevista, obviamente, com muita boa vontade dos políticos em ano político. E também é uma previsão bem otimista do presidente Pedrinho para iniciar as obras em dezembro desse ano. Então, muitas novidades podem acontecer hoje a respeito dessa reunião. Espero que não atrase nada, porque é algo que vem sendo feito em prol do torcedor, que tem uma demanda muito alta na venda de ingressos. E por isso que eu estou aqui convocando vocês novamente. Domingo, Vasco e Flamengo no Maracanã. A venda de ingressos não está sendo muito alta. Então, preciso muito que você, torcedor, que tenha a oportunidade de estar aqui no Maraca, no Rio de Janeiro, você compareça o quanto antes, porque a gente precisa mostrar que essa licitação, entregando mais uma vez para Flamengo e Fluminense, a concessão do Maracanã por mais 20 anos. O Vasco tentando judicializar, obviamente, porque a gente sabe como foi feito esse processo. Mas, talvez, não consiga exatamente por conta disso. O governo do Estado tem seus próprios interesses. O governo do Estado é parcial em relação a essa questão envolvendo o Maracanã. E, mais uma vez, a gente vê entregando um bem público na mão de terceiros. E, olha, outra coisa que eu deixo claro para vocês aqui, no edital está claro, tá? O Vasco, quando quiser jogar no Maracanã, tem esse direito. Isso daí é um direito resguardado, nunca vai mudar. E o Vasco precisa aplicar após, principalmente, a construção do Caldeirão de São Januário, a reforma e ampliação. Lógico que teremos jogos alternativos, mas a maioria dos jogos, na minha opinião, deveria ser colocado, inserido no Maracanã. Queria saber a sua opinião. Corre lá nos comentários. Daqui a pouco eu volto com mais notícias. A hora do Vasco hoje, meio-dia. Não perca aqui nesse canal. Forte abraço. Saudações, vascaína.